No perão está, doida pra remexer, apenas tá bem rebolando, embolando a noite inteira O DJ a luz tá agitando a verdadeira, ela quer dançar, ela quer mexer No perão está, doida pra remexer, apenas tá bem rebolando, embolando a noite inteira O DJ a luz tá agitando a verdadeira, chegou o fim de semana A gatinha quer dançar, combina com as amigas, para onde é consumado Embolando a noite inteira, essa gata me vacina, ela é minha galera, ela é minha menina Existem de flash, keep holding a surprise, I'm a solidaried, crazy com medicine Ya'll call me a moment, I'll call it life One day when the light is glowing, I'll be in my cares so cold Mas até o momento, as gays são open Eu só quero sentir